Música Bem vindos mais uma vez a um vídeo da oficina dos baixinhos Desta vez vamos abrir este conjunto O 40490 BrickHeads Ninjago Legacy Este conjunto É agora de junho de 2020 E não é bem um gift with purchase A nota que eu tinha é que isto só pode adquirir isto Se tiver feito uma compra E também pagando parte do valor deste conjunto Que ainda não sei, não tenho informações disso Este conjunto, como estava a dizer, era um BrickHeads Tem o Lloyd Dourado A Nia como Samurai X E este dragão, que eu não conheço Mas eu também conheço pouco do Ninjago Que é o Firstborn Dragon Vamos ver então o conteúdo Temos um livro para cada um dos BrickHeads O 146, 147 e 148 E portanto também temos direito aos sacos numerais Dois sacos, se não me engano, para cada um deles Não Temos aqui o 1, o 2 e depois o 3 com 2, duas saquetas Agora vamos passar então à construção Em que eu vou abrir cada um dos sacos Vou fazer pequenos comentários As peças que fazem parte de cada uma das fases E vou construir Neste caso, hoje não sou eu que vou construir Vai ser o meu filho Vai construir em Speed Building E depois deixamos um comentário no fim Lembrem-se sempre que no final Eu vou colocar imagens em 360 dos modelos Dos três modelos E também fica no blog o review em texto As peças que compõem este primeiro saco Que vamos começar pelo 148 Que achei estranho Temos várias peças em Pearl Gold E é pena não ser o dourado metálico Mas pronto, são muitas Temos talvez esta aqui que seja interessante Não é muito comum na minha coleção E depois temos várias peças Nesta cor O Dark Flash E achei muito curioso Foi terem optado por estas peças Que são normais nos briquettes Mas em vez de serem cinzentos Como todos os briquettes que eu tenho construído até agora Serem em tan O que até acho mais útil E depois temos esta aqui Que já tínhamos visto em outros conjuntos Ninjago Legacy Vamos então agora começar com a construção E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Pronto, está construído aqui o primeiro briquete, muitas peças em pearl gold, que dá um efeito assim engraçado e que depois fez com que houvesse soluções diferentes. Já que tivemos que colocar estas em cenote, mas é uma construção regular. O que é que achaste a verdura? Achei muito fixe, que esta pressa é muito boa e esta aqui também. Ok, vamos então ao seguinte. Para o segundo modelo deste conjunto temos várias peças. O engraçado é que a quantidade destas em branco e não são tantas como costuma haver nos briquettes. Temos aqui então só 5 unidades e normalmente são 7 ou 8. Depois temos várias unidades destas, ou seja, peças de outras formas de fazer-se note. Isto aqui também é bastante interessante. Achei curioso a presença destas peças e principalmente a presença destas peças. Depois não tenho assim nada a salientar. Talvez esta em dourado, que eu acho que é a primeira vez que vejo esta peça em dourado. Vamos então começar com a construção. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E terminamos agora a Samurai X, que é a Nia, que tem uma construção um bocadinho mais complexa do que o briquete anterior. O que é que achaste, Arturo? Achei muito fixe e gosto muito destas pecinhas aqui e também destas pistolas que estão aqui encaixadas, mas não se vê. E também gostei muito desta peça aqui. Ok. Vamos então para o dragão. A primeira coisa que se nota aqui no dragão é a quantidade de peças. São duas saquetas e uma delas com uma saqueta no interior. De resto, segue o habitual nos briquetes. Temos imensas peças destes briques modificados para fazer-se note, só que neste caso com cores diferentes e isso para mim é ótimo. Temos estas em vermelho, são propriamente uma novidade, mas dão sempre jeito. Depois temos várias peças aqui para dentes e similares e destaco também a presença desta em vermelho. De resto, temos muitas peças pequenas que podem, que por norma são bastante úteis e destaco, por exemplo, estas duas. Vamos então começar agora com a construção. Tchau. 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 Completamos, então, aqui o dragão que é um BrickHeads muito, ao mesmo tempo diferente e semelhante aos outros BrickHeads. Aliás, a parte da cabeça é muito semelhante. No entanto, o efeito é bastante interessante. O que é que achaste deste, filho? Este achei muito fixe e uma peça que gostei muito é esta aqui do pescoço e esta aqui. e também gostei muito destas que é as minhas mas normalmente vamos fazer então agora a filmagem dos 360 a rodar já sabem que tem no blog um review em texto e espero que tenham gostado até à próxima tchau tchau tchau